Primeiramente, se você acessar o Instagram aqui, você pode logo em seguida vir aqui no símbolo aqui do raio dentro do balãozinho e aí você vai acessar o direct aqui, onde você pode acessar um contato de sua preferência. Como você está vendo, não tem a opção aqui fácil de você fazer o compartilhamento da sua localização, mas eu descobri que dá para fazer o compartilhamento através de outra aplicação, que a gente pode fazer sem que seja necessário instalar o aplicativo, pelo menos na maior parte dos dispositivos. O que a gente pode fazer é clicar aqui no Maps e logo em seguida você vai selecionar um lugar onde você quer compartilhar. Por exemplo, a gente pode vir aqui e procurar aqui em cima uma localização, dar um toquezinho e aí ele colocou aqui uma espécie de alfinete. E a partir desse instante você consegue, se você arrastar aqui, olha só, você vem aqui em rotas, iniciar, salvar. Se você arrastar da direita para a esquerda, você pode clicar em compartilhar e logo em seguida você vai selecionar aqui chats do Instagram. E aí você consegue selecionar aqui um contato ou vários e marcar enviar, um perfil. Você logo em seguida que ele aparecer que foi enviado aqui, igual ele apareceu, você vai clicar aqui em concluir e vai ser direcionado aqui para a mensagem. Se você clicar para entrar, você vai ver que ele mostrou o endereço, deu até aquela imagem na rua, a foto do local onde eu pincei e coloquei lá o alfinete. Isso é uma possibilidade. Se de repente você quer colocar aqui aquela localização em tempo real, você pode vir aqui no próprio Maps, na tela inicial do Maps aqui. E aí você vai clicar aqui do lado direito superior na foto do seu perfil ou na letra do nome do seu perfil. E logo em seguida você vai aqui em compartilhar local, nesse menuzinho que aparece, é o símbolo do bonequinho com tipo Wi-Fi, o símbolo do Wi-Fi. E aí você vai clicar, vai ser direcionado para essa tela com algumas informações, onde você pode novamente clicar no botão azul compartilhar local. E aí você vai selecionar aqui o chats do Instagram, tá certo? Só lembrando, deixa eu dar um passinho para trás aqui. Lembrando que você pode compartilhar a sua localização em tempo real e aqui você vai definir o tempo. Você pode colocar 15 minutos, 30 minutos, num total de até um dia inteiro, tá? Sendo que você pode colocar aqui, marcar essa opção e selecionar de forma indefinida, até que você desative, tá certo? Só que eu recomendo que você coloque pelo menor tempo possível que der para a pessoa chegar até vocês, porque o consumo de bateria é muito elevado, já que você vai estar utilizando os dados móveis ou no caso Wi-Fi e também vai estar utilizando o GPS, tá certo? Em alguns casos o dispositivo permite que seja acessado também o Bluetooth para melhorar a localização, tá certo? Então colocou aí o tempo mínimo possível para a pessoa te localizar, ou você pode escolher o jeito que você achar melhor. Você vai clicar em chats e aí você vai ter essa confirmação aqui, onde você pode marcar compartilhar. E aí você vai ser direcionado para essa tela aqui, onde você vai selecionar o contato ou os contatos perfis que você quer enviar essa notificação. Então aparece desfazer até que ele envio essa notificação e aí pronto, você vai clicar em concluir e vai ser direcionado aqui para o chat onde ele mandou a localização em tempo real. Lembrando que se você quiser acabar com essa localização em tempo real, você vai ter que voltar aqui dentro da aplicação aqui do Maps, tá? Tá vendo que ele está aberto aqui o compartilhamento, compartilhando? Se você dar um cliquezinho aqui, você pode vir aqui parar. Você pode também copiar esse link e passar para outra pessoa se você quiser, né? Em qualquer outro aplicativo, até mesmo um e-mail ou mandar por SMS. Se a pessoa tiver meio sem internet, sem sinal, você consegue mandar mensagem para a hora que ela tiver esse sinal, ela já consegue vir, tá? E aqui no caso, se você não tiver nessa tela, por exemplo, vou fechar aqui para você conseguir entender o que eu estou falando, né? De repente, você fechou o aplicativo, saiu do aplicativo, né? E aí você quer simplesmente, né? Entrar no aplicativo aqui e finalizar, né? Então você vai ver que ele não aparece aqui para nós. E aí você vai fazer o mesmo caminho. Vai clicar aqui do lado direito superior na foto do perfil ou na letra do nome do perfil. E aí você vai aqui em compartilhar o local e ele vai mostrar que já está compartilhando. Dá um cliquezinho aqui. Você pode clicar para parar, tá certo? E pronto, está encerrado, tá certo? Então, se esse vídeo já ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Tiago, te vejo num próximo vídeo.